Tchá, 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 tchá E aí, rapaziada de Minas Gerais, aqui o MCG-7 E eu tô vendo, já que dou pra plena de fotos O ritmo, hoje é mais ou menos assim, ó Tchá, 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 tchá Ai, CID, ai, CID, ai, CID, lucha Ai, CID, ai, CID, ai, CID, ai, CID, lucha Essa é a Mirê, andere é uma puta Ai, ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça, ainda lambinho meu ovo Ai, ai, ui que maravilha, ai, ui mais que gostoso Passa a língua na cabeça, ainda lambinho meu ovo Rainha do Suck Suck, essa mina é um abuso Tá chupando tudo, tá chupando tudo, tá chupando tudo Ela é profissional, ela me deixa maluco Ai, 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 é rapaziada, quem me deixa jogar onda Gente, eu tô beijando meu telefone de foto Hoje eu vou ser tua mulher, ui, 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 ui E tu vai ser meu homem, tu vai Tchau, tchau, tchau Eu sento rebolando, chamando seu nome Tubo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra porca rota тем que ser sujeito homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Tubo, subo, rebolando, chamando seu nome Tubo, subo, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra boca rota, tem que ser sujeito homem Eu sinto rebolando, chamando seu nome Pra sair pra boca rota, tem que ser sujeito homem